Fala viciados em tecnologia! Beleza? Olha só o que foi que chegou, hein? Siren Nanomic Chegou também o Q3, Siren Q3 Inclusive esse que tá aqui gravando, tá plugado aqui no Moto G9 Play Tá dando certo E chegou também o suportezinho, o lance Que vem com esse adaptadorzinho aqui, ó Não vem com a parte de cima Inclusive é o que tá segurando aqui o Siren Q3 Que é o que tá gravando esse áudio agora É o primeiro unboxing e review em português do YouTube É no nosso canal aqui no Viciado em Tecnologia Por que que eu comprei? Primeiro, eu sempre tive o sonho de ter um microfone como esse E o Hold é muito caro, não é muito acessível pro meu bolso Eu acho que pra maioria das pessoas Então, só tem vídeo lá da gringa e de outros países Não tem em português Então eu comprei e o primeiro vídeo do YouTube Desses produtos aqui É aqui no nosso canal Pra você que não me conhece Eu sou lustosa, entusiasta, viciado em tecnologia Provavelmente igual a você E você tem muito aqui pra contribuir com a gente No nosso canal, beleza? Fica comigo até o final Que no final eu vou abrir minha conta aqui do AliExpress E vou te mostrar quanto foi que eu gastei Você vai ver que é muito acessível Beleza? Bora pro vídeo então Então pronto pessoal Tá tudo aqui no ponto Pra fazer um unboxing Do que já chegou hoje pra mim Pincel aqui Se eu quiser riscar alguma coisa Mostrar alguma coisa Eu faço aqui A nossa tesoura pra gente cortar Eu fiz aqui um improviso Depois eu mostro pra vocês Eu montei aqui um setupzinho Pra montar essa câmera Tô filmando com o meu Moto G9 Play Tá? E aí eu espero que dê tudo certo Por uma questão de privacidade Como vocês podem ver Eu coloquei aqui Essa fita isolante No endereço, telefone e todo Beleza? Vocês podem ver A caixinha veio sem problema nenhum Viu toda íntegra Viu da China Comprei no AliExpress Vou revelar pra vocês aqui já já Que cada embalagem tem Também coloquei Pra questão de privacidade Como vocês podem ver aí E aí também a caixa A embalagem veio Bem íntegra, né? Então Eu vou começar Pelo menor Então Vou deixar esse pacote pra cá E aí a gente vai começar Pelo menor então Beleza? Esse aqui creio eu Que seja o Nanomic Da Siren Gente Muito, muito Muito bom, viu? O microfone Que não é o nome que é esse, né? Deixa eu abrir aqui Não tem muita paciência não Pra essas coisas Bora ver Eu tô vendo aqui a tela Ao mesmo tempo No celular, né? Cara Beleza Olha aí Que massa Olha que massa Então, ó Como foi que veio Plástico bolha, né? Pra evitar É o Nanomic Eu acho Será que dá pra ver? Fazer um mistério aqui Aqui ele, ó No final do vídeo, gente Se você gosta desse tipo de conteúdo Aí se inscreve no canal Deixa o like No final do vídeo Eu vou mostrar lá no site Do AliExpress Quanto eu paguei nele E quanto tempo demorou Chegou rápido Digo pra vocês o seguinte Que chegou rápido Então vamos aqui, né? Tô até com pena de tirar Bora Olha aí, ó Opa Assim Deixa eu virar Tá aqui, gente Olha só Gente, esse microfone aqui Só é pequeno Só é pequeno Então, supercardioide polar É usado aí pra Você colocar na Na câmera, né? Do Do Juntar com o celular Montar um setupzinho Pra você fazer vlog Vlog Microfone Né? Muito legal Não precisa de bateria É... O corpo é todo de metal Vocês podem ver aqui, né? Deixa eu colocar aqui Ó Então aqui tem a Descrição de como é que ele é Né? Também bacana Depois eu vou entrar em detalhes, né? Em relação a ele Deixa a câmera focar Olha só Tá aí Levinho Bem legal Vamos abrir, né? Então Aqui sai, né? É... Parece que veio um aberto já aqui, né? Estranho isso Se eu tivesse lacrado Da caixa Eu não gostei Pra mim deveria ter um selo aqui, né? Selinho Geralmente vem Deixa eu beber um pouquinho de café, ó Viciado Se quiser pular o vídeo Pule Sou viciado Por tecnologia e café Pra ver logo aqui, né? Olha só Aí, garoto Molha, gente Completinho Completinho Paguei muito baratinho, viu? Isso aqui dá pau em hold, viu? Parece um gatinho mesmo Bacana demais Mas olha aí O que é que vem Então já vem aqui Com o buraquinho Pra você Introduzir O pinto preto aqui Dentro do buraquinho Ó Né? Então, ó Vem mais o que? Vem dois tipos de cabos Né? P2-P3 P2-P2 Aqui, ó Conectando o microfone E no celular Que essa é a minha ideia Conectar no microfone E no celular Então tá aí, ó Bem bacana Já veio com dois cabinhos Conforme o site Show de bola Dead cat Que é um sílicazinho aqui Pra não Não É Dar mofo, né? Olha, gente Aqui é tipo um plástico Bem legal Pra você levar, ó Show, viu? Show Tô gostando de ver Não gostei da parte Que ele viu Sem nenhum selo aqui, né? Nanomic Siren Bem baratinho, gente Bem baratinho E o som é uma delícia Ah É o primeiro unboxing Em português, tá? Em português Só tem lá na gringa Chinês Lá, mandarim Sei lá o que é que eles falam Então Deixa eu tirar Eu tô com medo De danificar ele aqui Deixa eu ver se eu Aí Tá aqui, ó Veio mais o que Aqui dentro Deixa eu ver É um manual, será? Um manualzinho, ó Massa Né? Então pra você que é viciado Em tecnologia Gosta desse tipo de coisa Tá pensando em comprar? Já cola aí comigo Que eu vou fazer os testes, viu? Ó Microfone vlog Nano Gente, só é pequeno Mas é Muito legal Então tá aí, ó Vê mais o que aqui Vê alguma coisa aqui Com um selinho Né? Não sei o que é isso E tá aqui o danado, ó Olha o tamanho Na palma da mão, né? Deixa eu tirar ele do saco Olha só, ó Pesar Caramba Pesado, bicho Pesadinho Gente do céu Me apaixonei por ele, ó Pronto aqui, ó Pra você Como é que tá, né? Na sapata lá da câmera Ou do seu suporte Aqui o buraquinho padrão Show Né? Show de bola Beleza E aí agora A gente depois Fazer o teste Do danado Aqui no celular Conectando Essa situação de cabo aqui, ó Dead Cat Pra você É Eu acho que tira Essa esponjinha aqui Não sei se tira Depois eu vou Ver com calma Né? Vou ver com calma Creio eu que tira Essa esponjinha De alguma forma Não vou mexer Agora que eu tô com medo Vou olhar o manual Ele deve dizer aqui Como é que faz, né? É, ó Tá dizendo que você Tira aqui, ó E coloca O Dead Cat Parece que é rosqueável Aqui de alguma forma Né? Ó Então É coisa de a gente É Pesquisar, né? Um pouquinho Beleza? Então Tá gostando Tá achando legal Tá na dúvida Se comprava ou não É Eu ainda vou testar o som Tá? Vai ser no próximo vídeo Só de teste Só de vlog Aqui do canal E aí você vai tirar As suas dúvidas Mas assim É muito bacana Beleza? Se quiser pular Pula aí O vídeo E bora pro próximo unboxing Tem muita coisa aqui Então caixinha Bora lá, né? Gente, eu não sei se o enquadramento da câmera tá bom aí pra vocês Me esforcei É meu primeiro unboxing aqui no canal Mas a gente faz aqui o melhor Olha só Aqui também Já falei em vídeos anteriores, né? Que isso aqui também é um microfone E O famoso O lance Ou o lance Tá aqui, ó Você entendeu a dinâmica? O que é que o pai vai fazer, ó Ó Coloca nele aqui, ó E sai, meu filho Aí, ó Beleza? Mas eu vou deixar isso aqui pra abrir depois Eu vou abrir aqui Outra coisa maravilhosa Tô até emocionado aqui, gente, ó Opa O famoso O famoso Siren Q3 Caramba Esse microfone aqui, gente Ah, olha só Como eu comprei na mesma loja Eu gosto muito de comprar na AliExpress Em lojas oficiais Porque eu sei que tem procedência Então isso aqui faz parte disso É um kit, né? Que é pra apertar a câmera É fazer um bluetooth Com o celular E ligar e desligar a filmagem Ou bater foto Suportezinho pesado Quando é pesado É bom, né? Ih, gente Olha esse microfone, gente Olha esse microfone Fantástico Dizem lá na grinha Que dá pau em hold Então, ó Todo de metal Sem bateria Sem bateria Supercardioide Profissional Tá? Também Viu sem selo Parece que a Siren Não coloca selo Bora abrir Se você pular o vídeo Você vai perder Lembrando que eu ainda vou avaliar Caramba Olha só, gente Por isso que eu gosto De comprar coisa assim Olha só, gente Maravilha Show Show Olha aí, gente Esse aqui Não Vocês acham que eu gastei quanto Nesse microfone aqui? Nesse aqui? Né? Paguei barato, viu, gente Menos Menos De 150 reais Pra vir nessa qualidade aqui Nesse naipe, ó Só essa bolsinha aqui Eu acho que se eu fosse comprar Esse estojo Eu pagaria aqui nele Ele é durinho, ó Ó Não sei se eu vou colocar aqui no microfone O material, ó A qualidade, ó Acho que eu pagaria nele aqui Uns 30 a 50 reais Na minha cidade Né? E nem existe isso aqui Então bora abrir, né? Olha só Tem uma alça Então, cara Tá pensando em comprar um microfone da Siren? Né? Um microfone pra você fazer vlog Até pra fazer vídeo mesmo Aqui como eu vou fazer no canal Parece uma boa opção Pelo menos Quando eu ouvi o timbre lá na gringa Eu gostei bastante Vamos abrir, né? Olha só Ooooooo Caramba Eu sempre quis ter um microfone desse, gente Olha aí Pesado, viu? Olha só, gente Grandão, ó Meu palma é grande, né? Eu tenho 1,84m, ó Então dá uma chave aqui Tesoura é grande Vamos comparar aqui, ó Muito massa Muito massa, ó Com o famoso Dead Cat Só um Dead Cat desse aqui Se for comprar É caríssimo Gostei demais Ó Metal, ó Metal, ó Também Colocaulzinho de colocar na sapata Não sei se isso aqui é metal Vou verificar com calma Ó, já vi aqui no bichinho, ó Também é metal Então tá aí Se for bom Eu sou muito fiel à marca Quando o negócio é barato E funciona Olha os pelinhos do Dead Cat, né? O gato morto Dead Cat é gato morto, né? Que tem essa aparência aqui De bicho morto Então, gente Beleza Já foram os dois microfones, né? O Nano e o Siren E aí a gente vai ver nos próximos vídeos aqui No próximo vídeo já do canal Qual é o melhor Beleza? E agora Faltou a gente abrir aqui O O Lanzi Ou o Lanzi Não sei como é que diz isso Lacradinho Gostei, ó Gostei Né? Então aqui é 3 em 1 Unbox, viu? Unbox 3 em 1 Gostou? Se inscreve no canal Deixa o like Tá demoradinho um vídeo É porque são 3 produtos, né? E aí depois Vai ser a parte do teste Beleza Sou viciado, gente Em tecnologia Se você tá nesse vídeo Porque provavelmente Você também é Então tá aí, ó Vamos abrir, né? Deixa eu tomar um cafezinho Desculpa aí, tá? A gente tá terminando Foi Opa Assim, né? Eita Massa, ó O bichão é compridão, né? Olha Show de bola, né? Bora Como é que é isso aqui mesmo? Tá que é só assim Tá aí, ó É, eu achei aqui um pouquinho frágil, né? Plástico Plástico seco aqui Mas aqui é ferro Pela textura é ferro Frio, né? Quando é friozinho assim é ferro Como aqui, ó Os microfones É frio O plástico não tem temperatura Assim, você não consegue Enxergar, né? Não sei como é que estica Esse negócio aqui Não sei como é que estica Tem que aprender aqui Entender Não sei se ele gira Assim Opa, achando Eu tenho que olhar pra Caramba, como é que mexe nisso? Ele acocha aqui Não mexe Ele é assim Parece que ele tem muita qualidade, né? Não sei se... Ah, é só puxar, meu porro Tá aí, ó Tem quantos níveis aqui? Deixa eu ver Tem mais um nível, será? Três níveis, ó Então, dá pra você aqui, ó Opa Pra cá Colocar aqui, ó Essa peça Aqui É isso que eu vou fazer com vocês, ó Deixa eu abrir logo aqui, né? Vou colocar essa peça aqui Também lacrado aqui Bora ver Deixa eu abrir Cortar o dedo aqui, né? Bora ver Então, ó Ah, olha, gente Gostei Olha a qualidade do bagulho Muito bom Ó, dá pra colocar aqui Ou aqui Se eu quiser que o celular vá assim, ó Ó, peguei aqui Né? Quero que o celular vá aqui Nessa posição Na vertical No caso, pra mim Boto aqui Se eu quiser que ele vá Dessa forma Põe um aqui E aqui, ó Acho que vocês entenderam a lógica aqui, ó Pesado o microfone Pesado o microfone E aqui, ó O pai coloca aqui, ó Deixa eu ver logo aqui Como é que fica isso aqui, né? Acho que eu tenho que subir um pouquinho Né? Ah, e sim, garotinho Depois eu vou fazer o vídeo Montando ele direitinho Deixa eu ver Eu acho que ele coloca assim, né? Olha aí, gente, ó Eu gastei nisso tudo aqui É... Tirando o lance, né? Nos microfones Menos Eu acho que menos de 200 reais Vocês acreditam? Cochou aqui, ó Cochou aqui Colocou o celular aqui, ó Nessa posição Coloca o celular Né? Como se fosse aqui assim Colocou o celular Coloca o... O fio Aqui e no celular Dá play aqui, ó Pá E sai fazendo vlog Né? Esse aqui O grandão Se você observar Ele já vai ficar Bem grandão Aqui já é mais pra... Pra câmera, ó Olha só o tamanho Então... Mas eu vou testar Tá bom? Então vamos aqui O que foi que a gente viu hoje? O lance, o suporte Que ele tem aqui Essa sacada aqui E essa paradinha aqui De ligar a câmera, ó Viva esse suporte aqui O lance Ou lance Comprei o... O Siren Q3 E o NanoMic Esse microfone aqui É do capeta de bom Esse aqui Pelo timbre que eu ouvi lá na gringa Esse aqui também é muito bom Dizem que dá palm e hold E custa tipo assim Uma fração Do que custa um hold E já montei um setupzinho aqui, ó Se você observar Pra fazer vlog pro canal Beleza? Então já tá cumprida um vídeo Chegando em 20 minutos Vou fazer os testes de áudio E mostrar pra vocês Tá bom? Gostou? Compartilha Se inscreve primeiro Compartilha Deixa o like E ajuda a gente a crescer E a fazer projetos assim Dentro do canal Pra vocês Beleza? Pra quem não me conhece Eu sou o Lustosa E como você Que tá aqui até agora Viciado em O que você viu aqui Tecnologia E aí pessoal Tô com o braço esticado Não sei como é que tá o som O A tá ligado O braço esticado Tem 1,84m Então meu braço aqui Tem um amor Envergadura, ó Vocês podem ver E não sei como é que tá saindo Do som aí Tô com um nanomic Conectado ao celular Já aqui no O Lanzi O Lanzi Então eu não sei como é que tá o áudio Eu acho que deve tá bom E eu espero Que ele não dê problema Não dê chiado, né? Talvez ele esteja Captando aqui Alguma frequenciazinha Relacionada aqui Ao ar-condicionado Tá? Mas assim Os vídeos que eu assisti Lá na gringa Do pessoal que usa O som é muito bom Muito gostoso de ouvir Tá sem dead cat Talvez com dead cat Ficasse ainda melhor Tô aqui no meu home studio Aqui em casa, né? Graças a Deus Tive essa possibilidade E graças a minha esposa Já a gente construiu isso aqui E tô gravando daqui Acústica não é essas coisas todas Toda Ainda não tá a 100% Mas Já fiz aqui algumas coisas Uma espuma acústica Do outro lado também E a gente tem Tentado melhorar cada dia Vou colocar agora O outro microfone O Siree Q3 E vocês aí vão comparar Se é melhor ou não Beleza? Vou pausar o vídeo E já vou voltar Com o Siree Q3 Conectado aqui No meu celular Que é o Moto G9 Play Gosta desse tipo de conteúdo? Se inscreve Senta o dedo no like Beleza? Tamo junto E aí pessoal Conectei o Siree Q3 Tá aqui na minha frente Pra provar pra vocês Tá aqui o NanoMic Coloquei aqui na mesa Do Unboxing Tá aqui ele Pequenininho Tá? Não sei como é que tá saindo O som O Siree Q3 Tá aqui ele Estúdio dele Tá sendo o Dead Cat Tá pesadão aqui No Lanzi Né? Então assim Não sei como é que tá o áudio Eu acho que tá bom Não sei se tá funcionando Na verdade Porque eu só vou conseguir ouvir Depois que eu tirar aqui Pausar o vídeo E for pra parte da edição Beleza? Mas assim Deixa eu mudar aqui de mão Tá cansando né? Não tenho costume Mas assim Parece Vou pegar aqui mais luz Parece que Ele é bem legal Assim Olhando pra ele Ele tem uma Como é que a gente chama? Não sei Tipo uma aranha né? Antivibração Já mexi Foi muito tempo aqui Ele Ele dá uma vibrada suave Pra não fazer chiado Porque se ele for muito sensível Ele vai pegar tudo Até O movimento Minúsculo aqui do Lanzi Ele vai pegar Então assim Essa é a qualidade do áudio Não sei como é que tá saindo Eu tô num ambiente controlado Tô aqui no Home Studio Né? Se você gosta de conteúdo Se inscreve no canal Dá o like Eu sou lustosa Viciada em tecnologia Igual a você E vídeo assim Vai ter muito no canal Beleza? Então tá aí Agora qual é a missão? Nos próximos vídeos Eu vou testar Ambos os microfones Em ambientes externos Tá? Com vento Sem vento Na praia Coisas do tipo Beleza? E aí também A gente vai comparando E vendo Como é que tá Esse som Beleza? Valeu! Então pessoal Tá aqui né As duas caixas Nonomic Eu particularmente gostei Mas não gostei muito Porque O próprio áudio do Moto G9 No caso do celular Que eu tenho Já é muito bom Né? Eu tenho um lapela O unboxing Foi feito Todo foi feito com lapela Que eu tenho Lavalier De 30 reais Que eu comprei aqui mesmo Na cidade Então já tem um áudio Muito bom Vocês podem voltar Aí pra conferir Mas se o seu celular Não tem uma qualidade Muito boa Ele pode resolver Como o meu áudio Já é muito bom Lá do Moto G9 Eu gostei muito Desse aqui Do Siren Q3 Tá? Super cardioide Não precisa de bateria Não é todo de metal Vem com o Dead Cat E esse aqui O Siren Siren Vem com essa bolsinha aqui Muito bacana Aqui Vem com essa bolsa Vocês repararem Ela aqui no meu rosto Ela é grande Essa alça Aqui bem bacana Não é? Então assim Gostei demais Do Siren Q3 Esse é o primeiro Unbox E review Em português Né? Ele vem aqui Dentro da bolsa Se você reparar Não sei se dá pra ver direito Mas já tô guardando Os microfones Aqui dentro Dedicat Tudo Vem aqui Tem Esse esquema Aqui Essa Polsinha interna Dá pra gente colocar Mais cacareco dentro Então assim Gostei muito Muito mesmo E Fiz também aqui O vídeo Com o Lanzi A gente monta aqui Coloca Conecta Já vem com a parte Aqui de conectar O Vê se dá pra mostrar Assim Olha aí gente Aqui ó A sapatazinha Pra colocar o microfone Tá aqui o Q3 não Nanomic Só pegar aqui Colocar ó Deixa eu abrir mais um pouquinho Aqui Pronto Ele fica assim Pera aí gente Acontece Esse cabelo enganchado Aqui do Deadcat Ele fica assim Ó Formato E aí você Coloca aqui na Bota dentro da rosca Você coloca na rosquinha Ó E aí você Pode esticar O pinto preto Aqui ó Olha os papos Né Ó E aí Coloca o celular Aqui Nessa posição Conecta O P2 Aqui no caso Do microfone Para o P3 Do celular Dá play Vem com esse equipamento Aqui também Que é Bluetooth É um controle Bluetooth Você dá Sincroniza Com o celular E dá o play E aí pronto Você pode andar assim ó É Quer pegar uma tomada De seno Take Você clica E sai Terminou Clica novamente Ele para Quer bater foto Coloca na função foto No celular E aí vai fazendo Então Qual é minha avaliação Né Eu gostei bastante Do Q3 Bastante mesmo Eu acho que se colocar Eu não sou Expert em hold Não Mas a gente Colocar aqui o hold Para Que tem esse mesmo Formato Esse mesmo Desenho E cor Ele é grandão Ó Vou botar aqui Pertinho da minha boca Olha Então Você Consegue perceber Que ele é muito bom Tá gente Então a gente Está finalizando o vídeo Se você gostou Desse vídeo Deixa seu like E se quiser Mais vídeos assim Se inscreve no canal E vem fazer parte Aqui Da nossa comunidade Beleza Lembra que eu disse Que No final Eu ia abrir Meu AliExpress E mostrar para você Aqui Na real Quanto que eu gastei Lembra disso Pois bora lá Então Lembrando A gente já tem vários vídeos Aqui no canal Tá bom Aqui nesse vídeo Que aparece Eu te ensino Como é que deixa O seu celular Como eu estou usando agora Como OBS Como No OBS Como segunda tela Se você observar Deixa eu ver Tá aqui Estou usando como segunda tela Então É como se fosse Um monitor Eu me vejo Na gravação E a minha tela Aqui No computador Tá limpa 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 Infelizmente A webcam Tá conectada Aqui no Tripel Eu não consigo mostrar Para vocês Mas vamos lá Sem enrolação Tá aqui Fazer um drama Comprei aqui Uma ONU Deixa eu aumentar Aqui um pouquinho Na verdade Ganhei da minha velhinha Da minha mãe De presente de aniversário Então tá aqui ele Muito bom Muito gostoso Esse som É um som legal Para ouvir Tá chegando Já Já tá no Brasil Tá no transporte Aqui para a cidade Isso aqui Eu comprei Para amigos Que eu vou Colocar um SSD E um HD novo No equipamento De colegas Aqui em casa Mesmo Eu consigo fazer Não sou técnico Mas a gente Vai mexendo E vai aprendendo Tá muito caro Então a gente Tem que aprender A fazer as coisas E tá aqui O Lanze Siren Gente Esse microfone Esse Siren Ele é produzido Pela Lanze Que é Conhecida Formosa Por fazer Tripés E equipamentos Como este aqui De qualidade Por isso Por isso que eu gostei Bastante Eu vi que o Siren Q3 É muito bom Vocês podem conferir Então quanto eu paguei Né Aqui do lado Ó Vamos lá 130 reais Foi o valor Que eu paguei Sem frete Tá Frete grátis Então Eu parcelei Aqui aparece Acho que Assim 135 66 Porque eu parcelei Né No cartão Mas Muito legal Muito bom Pra gente Total da pedida Não sei porque Que tá Acho que é a parcela Né O valor da parcela E assim Como eu não tenho Presta pra pagar Eu fiz parcelado Recebimento Confirmado Concluído Fiz pelo celular Então Sente Esse microfone Fantástico Aqui Mais uma vez Fantástico Ó Um pintinho Aqui Né O negocinho Aqui 130 reais Beleza Siren Q3 Primeiro Unboxing Review Aqui do Youtube Desses dois equipamentos É aqui No nosso canal Pode procurar Que você não vai encontrar E o Siren Microfone De gravação Mini Super Cardioide TRS TTRS Que no caso Eu chamei aqui Né O vulgarmente P2 P3 Então Microfone Para GoPro 8 876 Sony E ele diz aqui Para que ele serve Quanto eu paguei Tá aí Né 50 Ganhou descontinho Foi 56 reais É verdade Aqui então Esse aqui é o valor Do Nano E esse lá em cima Né O valor do Quanto eu paguei Total pelo Siren Q3 E o suporte Tripé É que ele estica A gente consegue Deixar ele maior E eu paguei 92 reais Achei salgadinho Né Mas porque vem Ele era mais barato Era uns 70 e pouco Como eu peguei a opção Que vem com o controle Ele ficou um pouquinho mais caro Né Então tá aí Aí se você me perguntasse assim E aí Você compraria de novo Eu compraria o Siren Q3 E o lance Novamente Porque eu gostei Demais Já deu aqui Outro nível Do som No som do canal E quando o Maono Chegar Eu vou fazer o unboxing E vou aqui Colocar Ele já vem com O Maono aqui Que eu comprei Ganhei né Ele já vem com tripé Tripé não É Aquele braço articulado Muito bom Só tem um problema Nele aqui Que não dá pra eu monitorar Meu próprio som Né Vou ter que gravar Um ou dois takes E ouvir Primeiro Pra depois fazer A gravação definitiva Mas assim Meu YouTube tem Já a avaliação dele E é muito bom Tipo ele dá pau Naquele Fifine Ou Fifine Tá bom Então pessoal É isso Beleza Gostou do vídeo Eu sei que ficou longo Mas eu fiz 3 unboxing 3 Fiz logo 3 Pra concorrência E não pegar a minha ideia Fiz os 3 unboxing E tá aí E aí você vai Se você tá precisando Ou pensando em comprar Você decide Nos próximos dias Eu vou tentar fazer Gravação com ele Usando o Dead Cat No caso do Siren Q3 Tá aqui ele O Dead Cat dele Essa bolsinha Que veio com o Nano Colocar as coisas Do Nano Mas eu tô usando Pra colocar o Dead Cat Aqui do Q3 Assim né Não sei se tá na posição Certa aí Na câmera Então é só colocar Não tem mistério Você puxa aqui Pronto Grandão né E Introduz no buraquinho Aqui do gatinho morto Calma Calma Pra não danificar O bichinho Eu acho que Vou aqui Torcendo um pouquinho Pronto ó Já ficou peludo Né O bichinho Fazer um carinho nele Né Gatinho morto Então eu A função disso aqui Né É evitar o ruído No caso Eu tô com o ar-condicionado Ligado Ele já Tiraria aí Esse ruído Então beleza Gostou Senta o dedo no like Se inscreve no canal Tem algum colega seu aí Rapaz Eu tô com vontade De comprar um microfone Bom e barato Pra fazer aqui um vlog Colocado no meu celular Pois tá aí cara Recomendo esse vídeo Que você fortalece E ajuda aqui A nossa comunidade A crescer Beleza Um cheiro Um forte abraço Do lustosinha Bigodono Aqui é uma brincadeira Tá E até o nosso próximo vídeo Valeu E aí 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 E aí